Quem espera que a vida seja feita de ilusão Pode até ficar maluco ou morrer na solidão É preciso ter cuidado, mais tarde não sofrer É preciso saber viver Toda velha no caminho Esse é o Jornal da Província do Pará, TV Marajoara Canal 50.1 e a Super Marajoara 1130 Hoje nós estamos aqui diretamente do Teatro da Paz E é o quinto show de talentos solidários Onde nós vamos conversar com a idealizadora do evento Que é a Ana Paula E também nós vamos conversar com a diretora-presidente Do Jornal da Província do Pará, que é a doutora Aline Santos Tudo isso e muito mais, vocês vão acompanhar tudo Que vai acontecer no quinto show de talentos solidários Diretamente do Teatro da Paz A reportagem é do seu amigo Júlio Campos E a partir de agora, você é o nosso convidado todo especial Acompanhe aí Como a Alessandra já falou, nós começamos com um grupo de amigas E hoje já temos 12 anos do grupo Amigas Solidárias Cerca de 3 a 4 anos ajudando a missão do Enem Que é um projeto lindo que fica em benefício O padre de montar por aí, que você vai ver Daqui a pouco ele vai estar por aqui E nós vamos agora inaugurar Final de novembro, início de dezembro A padaria, a cozinha industrial e a fábrica de açaí E vocês vão estar todos convidados para conhecer E a gente vai divulgar as nossas redes sociais Tá bom? A gente vai divulgar as nossas redes sociais A gente vai divulgar as nossas redes sociais O Teatro da Paz, esse teatro pujante Que significa muita coisa Fala um pouquinho a respeito O que é que vai acontecer nessa data tão especial no dia de hoje Boa noite, a gente está muito feliz De estar fazendo o nosso quinto show de talentos Da quinta edição, aqui no Teatro da Paz Esse teatro que é uma coisa, né? É único Fico emocionada só de entrar aqui E vai ser um sucesso Nós convidamos cantores profissionais paraenses E convidamos também empresários, médicos, engenheiros Que cantam por amor, por hobby Teremos também número de dança com a bailarina Ana Unge O Marcelo Tiganá também Vai ser o espetáculo lindo E toda essa renda daqui vai ser revestida para o projeto Que nós estamos apoiando Que é a Missão Belém Ana Paula, fala um pouquinho a respeito das amigas Quem são essas pessoas que realmente trilham junto com você Esse sucesso total de solidariedade? Pois é, essas amigas, muitas amigas são de infância Nós temos quatro amigas aqui, minhas Que são de infância, desde cinco anos de idade E a gente continua essa amizade E outras amigas de muitos anos E nós juntamos há muito tempo Tem 11 anos o nosso grupo E resolvemos agora Quer dizer, resolvemos há 11 anos atrás Juntar nossa força, nossa amizade Para começar a fazer o bem Ajudar as pessoas que necessitam Então daí começou de uma maneira assim, né? Ainda não era tão profissional Mas começou o nosso grupo Amigas Solidárias Bora falar aqui com as Amigas Solidárias Todo lado aqui, olha Da Josi, da Gal Luana E é claro, a nossa diretora do Jornal Provincial do Pará Dona Linha Santos Dona Linha Santos, parabéns Quinta edição Sucesso total Há mais de 10 anos, vocês vêm com esses talentos maravilhosos Proporcionando, principalmente para aquelas pessoas que mais precisam É por isso que o nome faz jus Amigas Solidárias O que dizer, Dona Linha Santos? Nós estamos felizes de participar Do quinto show de talentos Juntamente com as Amigas Solidárias Em prol da Missão Belém Para ajudar a fazer a cozinha, né? Gente, a padaria Então nós ficamos muito felizes em poder ajudar a Missão Belém Nosso grupo é um grupo maravilhoso Que começou há mais de 10 anos De uma forma despretenciosa E com a ajuda de Deus E com as energias positivas Porque você realmente quer ajudar Não é outro objetivo Com isso o grupo se fortaleceu E nós estamos agora nesse quinto show de talentos Fazendo esse show de forma maravilhosa E que com certeza vai repetir o sucesso dos anteriores Nós estamos completando mais Esse é o quinto festival São shows de talentos E sempre é um sucesso É um sucesso nesta casa maravilhosa Que é o Teatro da Paz Onde tem tantas coisas bonitas Tantas pessoas elegantes aqui participando Mas é tudo em prol da caridade A gente trabalha pela caridade Todo mundo pode ficar linda Pode ficar bela Mas o nosso coração é solidário Por isso é uma honra estar Nesse grupo das Amigas Solidárias O show de talentos É o espetáculo musical E agora também nós estamos com os espetáculos de dança Todos os talentos paraenses Renomados E alguns talentos que não são Não vivem da música Mas eles têm a música como hobby Então por isso o nome show de talentos solidários São pessoas profissionais ou não Que doam a sua voz Doam os seus dons Para esse grande espetáculo Que é o espetáculo que está na sua quinta edição É um espetáculo já consagrado Toda a sociedade paraense faz questão A casa vai estar lotada E enfim Quem não conhece Precisa conhecer O trabalho das Amigas Solidárias É um trabalho já de longa data Nós estamos com 11 anos De muitas obras sociais E agora Dessa vez nós estamos com a Missão Belém Fazendo a cozinha A padaria E a fábrica de açaí Toda a renda do espetáculo Do show de talentos Vai ser Para a gente finalizar essa obra Que se Deus quiser Até em dezembro Estaremos entregando E vocês vão estar lá conosco Para confirmar tudo isso Eu quero dizer Que eu sempre agradeço Estar nesse grupo Eu sou uma mulher aposentada Quando eu me aposentei Me apresentaram Me convidaram A Margarete A minha madrinha E ela me chamou Para entrar no grupo E foi o maior presente Que eu recebi hoje Eu tenho trabalho com amor Eu trabalho só com amor Dando amor para as pessoas Ajudando as pessoas Eu aprendi muitas coisas com elas E eu digo que o projeto Mudou a minha vida Com certeza mudou a minha vida Nós trabalhamos só para o amor Isso aqui vai ser para completarmos A obra lá do Missão Belém Que é por amor A Missão Belém acorde Moradores de rua Velhinhos Abandonados em rua E etc e tal Então é um projeto lindo Eu estou muito feliz E eu sou muito feliz No projeto Amigas Solidárias Amigas Solidárias Valeu É o grupo Marajoara de Comunicação Obrigado Opa Bora conversar aqui com o Padre Cavalcante Padre, parabéns Que homenagem linda Singela Quando se trata De Nossa Senhora de Nazaré Aqui no teatro Um teatro pujante Que representa Não somente A nossa Amazônia O nosso Pará Como também o nosso Brasil O que dizer Principalmente nesse momento Tão especial Quando se trata Das Amigas Solidárias Aqui no Pará As Amigas Solidárias Tem escrito As mais belas páginas Da história da caridade Do amor Da dedicação ao próximo Aqui na nossa amada Belém E esse evento Ele vem Sem expressão disso Juntar arte Amor Caridade E fé Tudo no mesmo evento Que coisa maravilhosa Então Certamente Tudo aquilo que elas têm semeado Até aqui Deus tem confirmado Os frutos estão Aí sendo colhidos E muita coisa boa Ainda virá Porque essa turma Ela é ungida Ela é forte Isso é um grupo de fé Ano passado Eu tive a oportunidade De falar com o senhor Aqui Nesse Eu digo assim Nesse teatro Maravilhoso Que é sagrado Também E esse ano Eu sigo ouvindo Com essa novidade Maravilhosa E mais uma vez O Grupo Marajora De comunicação O Jornal A Província do Pará Tenha honra Padre E mande sua mensagem Para o nosso povo querido Do Pará E do Brasil E do mundo Que eles que nos acompanham E pelos meios de comunicação Deixe o meu abraço O meu carinho Que a Virgem Nazaré Abençoe a todos vocês Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Tá certo É o Grupo Marajora De comunicação Diretamente Aqui do Teatro da Paz Tamo junto Bora conversar aqui Com o Marcelo de Ganar E a Renata Essas pessoas maravilhosas Que vieram participar Do quinto festival Show de Talentos Aqui no Teatro da Paz Amigas Solidárias Essas pessoas Que realmente se doam Principalmente Quando se trata Daquelas pessoas Que mais necessitam E aquelas pessoas Que foram esquecidas Da nossa sociedade Esquecidas Porém Elas são sempre Lembradas Pelas amigas E é esse espírito De solidariedade Através do Marcelo de Ganar E a Renata Eles vieram Fizeram a sua participação Levaram o público Lotado aqui no Teatro da Paz Esse Teatro da Amazônia Esse Teatro que representa O Norte Esse Teatro que está aqui Em Belém do Pará Sede da Copa 30 Para o ano Mas Marcelo Que showzaço É o espírito De solidariedade Olha só É muito importante Essa questão Do altruísmo De você realmente Se doar As Amigas Solidárias Não é de hoje Não é de hoje Que elas se juntam Realmente numa ação Tão bonita E elas fazem isso O ano todo Aqui é uma culminância É a explosão Do que elas fazem Eu sou amigo De muitas delas De muito tempo Então olha Parabéns As Meninas Solidárias E eu quero dizer uma coisa Quando elas organizam Um show E esse show É doação Todos nós artistas Nos doamos Junto com essa causa E essa causa É fundamental Que você apoia Esse ano No próximo ano E sempre Porque a arte Ela tem um dom de Deus E o dom de Deus Tem que voltar para a sociedade Esse é o nosso Grande presente Para a sociedade Claro Com esse convite Dessas damas e mulheres Da sociedade paraense Eita show Renata A dama do tango Paraense Ao lado de Marcelo Levando o público Ao delírio Que dança linda Clássica E acima de tudo Um espírito de solidariedade Sim, com certeza Para nós Está sendo uma grande satisfação Só temos aqui Agradecer pelo convite Estamos super felizes De estar aqui Participando Desse momento Que é tão especial Primeira vez? Sim, aqui no teatro Primeira vez Marcelo, primeira vez? É a centésima Primeira vez Então Estamos aqui do lado De uma estreante Eu fiquei mais feliz Também Quando você disse Olha o Rolon Também Meu aluno Aí eu pergunto Para você Quantos alunos Meu amigo De sucesso Tu já formou Além da Renata Também Olha só A gente é muito feliz De a gente ter feito Na Califórnia A Kelly Reis Campeão americana Também Dança dos famosos Não só com o Rolon Também com o Grangeiro Que é o meu aluno Então são dois filhotes Que levaram esse maior título Do Brasil E pela Europa Enfim Como mestre Eu sou muito feliz De ter feito toda essa história Aqui no Pará Hoje já viajando muito Mas porém com a minha base Que é a K7 Dança aqui em Belém Onde a gente vai continuar formando E agora com a COP Mais ainda Para que a gente possa Realmente desfrutar E mandar para o planeta Os melhores Das nossas raízes amazônicas Para eles Opa Olha só Quem eu encontrei aqui No quinto show De talentos solidários Carlos Santos O amigo do povo Presidente Superintendente Do grupo Marajoara De comunicação Parceiro Inclusive Conversamos agora há pouco Com a diretora do jornal A província do Pará Doutora Aline Santos Que faz parte Do grupo de Amigas Solidárias Mas Seu Carlos Santos Quando se trata Do espírito de solidariedade Num teatro maravilhoso Que representa A nossa Amazônia O nosso Brasil E acima de tudo Um teatro que tem história O que dizer Nessa data tão especial? Olha Primeiro eu quero cumprimentar Todas as Amigas Solidárias Na pessoa da Ana Paula Presidente A minha esposa faz parte Desse grupo Desde o início São dez anos Do grupo Amigas Solidárias E este evento Já participei Muitas vezes E elas me consideram As Amigas Solidárias Um amigo solidário Qual a mensagem Que o senhor deixa Para o público em geral Que ainda não conhece Esse projeto maravilhoso? Podendo Dei Prestigir Os eventos do grupo Amigas Solidárias Que atende A várias ações Você pode entrar em contato Com Amigas Solidárias E veja de que maneira Você pode ajudar Sempre é bom Ajudar pessoas Bora conversar aqui com o Paulo Ivan Paulo Ivan Advogado Vai conversar conosco Olha Quinto show de talento Solidário Hoje nesse teatro Maravilhoso Eu digo que é um teatro Que tem história Não somente para o nosso Pará Como também para o nosso Brasil Quando fala do espírito Da solidariedade Desse festival Que hoje Vem proporcionando Principalmente para aquelas pessoas Que mais precisam Doutor O que dizer? Para mim É uma honra muito grande Estar aqui Principalmente promovendo a cultura E ajudando as pessoas Porque como diz o ditado Cada bondade Por menor que seja Ela tem o dom De iluminar a vida de alguém E eu acho que é isso Que as pessoas estão fazendo aqui Estão se solidarizando E estão Ao fim e ao cabo Promovendo a cultura paraense Isso é muito importante Doutor, muito obrigado Pela sua contribuição Bom evento para o senhor E com certeza Espero Reencontrá-lo Ano que vem Se Deus quiser Com mais sucesso total Além do teatro Que já traz toda essa beleza Essa magnitude maravilhosa Que proporciona Não somente para a Amazônia Como para o mundo todo Mas o quinto festival De talentos Solidário Das Amigas Solidárias Muito obrigado Que seja um sucesso Sempre Nesse teatro da paz Que é iluminado E que Tanta história Traz para o Estado do Pará Quando se trata do espírito de solidariedade Qual a mensagem, Geraldo? O coração bate mais forte Sem dúvida nenhuma Solidariedade É a palavra Que move esse século O mundo todo Precisa de solidariedade E as Amigas Solidárias Fazem esse trabalho Fantástico aqui em Belém E eu falo para vocês Inspirem-se nisso Veja só A força que elas têm Movimentando um monte de gente Num show espetacular Hoje aqui no Teatro da Pajotado Solidariedade da hip hop E além do mais É muito bom para quem precisa E eu fico muito feliz De estar aqui nessa festa hoje Encontrando grandes parceiros A galera do Grupo Marajoara de Comunicação Que faz parte da minha história Eu tive o prazer e a honra O privilégio de trabalhar No prédio da Campos Salles Junto com Raimundo Cepeda Robson Pau X Benedito Alfaia Que time massa, cara Conheci Fernando Arthur Fiz parte do primeiro time da Rádio Jovem Que era no mesmo prédio Super Marajoara, Rádio Jovem, Gravação Então encontrar o pessoal do Grupo Marajoara aqui É uma felicidade muito grande Fico muito feliz Grandes parceiros E que isso inspire outros A fazer o mesmo Peraldo, uma palhinha Se eu contar Quem vai acreditar Me deu na doida Fui pra Aruba aventurar Me apaixonei Por uma bela nativa Que me ensinou A dançar da mexerica Bora conversar aqui com o Léo Menezes Teatro musical Ele entende Vai falar com propriedade Principalmente no dia de hoje Um momento ímpar Um momento que realmente É o espírito de solidariedade Esse evento Esse show De solidariedade Quando se trata das amigas solidárias Aqui do estado do Pará O que dizer? Pois é, elas são tão queridas E tão empenhadas nesse processo Esse convite surgiu no passado E eu jamais poderei recusar Eu conheço Tenho muitos amigos em Benevides E o projeto é pra lá A missão funciona lá também Então eu estou duplamente feliz em ter participado Léo Eu sei que tu deu um show Hoje aqui no Teatro da Paz Esse teatro maravilhoso É nosso Da Amazônia Você é paraense? Sou paraense Já me apresentei muitas vezes nesse teatro E eu amo estar aqui Eu acho que Inclusive eu entreguei ingressos Pra algumas pessoas virem Que não conheciam o teatro Não, vocês têm que ver E aí eles estão aí Eu espero que eles estejam tão emocionados Quanto eu em ter participado Daniel, quando se trata das Amigas Solidárias Nesse quinto festival de show de talentos O que dizer dentro Não somente do nosso coração Quando a gente dá um pedacinho da gente Quando se trata da solidariedade em prol De quem mais precisa Bom, primeiro é sempre um prazer Essa é a segunda oportunidade que eu tenho de cantar Eu cantei no quarto e agora no quinto show de talentos E sempre que as meninas chamam Essas Amigas Solidárias Pessoas maravilhosas De um coração do tamanho do mundo Sempre que elas chamam A gente de pronto atende Porque realmente é um momento Que é marcante para as nossas vidas Para as nossas carreiras Para que a gente possa se doar um pouco Em prol de uma causa De algo que é maior do que nós Para as pessoas que realmente precisam Para as pessoas que estão aí Que precisam de olhar acolhedor Que precisam ser observadas Que precisam ser percebidas E é muito bom como artista Poder saber que as nossas vozes E os nossos talentos Estão a serviço do bem Opa, bora começar aqui com o Marquinhos Duran Marquinhos, parabéns Que showzaço maravilhoso Teatro da Paz super lotado Quinto festival de show de talentos Quando se trata das Amigas Solidárias Qual o recado que tu deixa Com esse espírito de solidariedade hoje Principalmente para aquelas pessoas Que mais precisam Grupo Marajoala de Comunicação Cara, fazer o bem sempre é muito importante Às vezes quando a gente ajuda Em alguma coisa A impressão que a gente tem É que quem foi ajudado Foi nós mesmos Então, para mim Fazer parte de um grande evento como esse Como outros que nós fazemos também É sensacional E ainda mais como eu disse no palco Reunido com grandes músicos Grandes artistas Da nossa música E reunir toda essa galera Em prol de uma De um, vamos dizer De um benefício tão nobre Quanto é Agregar forças Lá para o Missão Belém É muito importante Parabéns Sucesso total Grupo Marajoala de Comunicação Em nome da nossa diretora do jornal A província do Pará Doutora Aline Santos Seu Carlos Santos Seu amigo do povo Parabéns Sucesso total Vocês estão de parabéns Como é que está a expectativa Já para o ano? Muito obrigada Por vocês estarem sempre aqui conosco Aguardem que ano que vem Nós vamos ter dois shows Vamos ter um em março Um em março E outro no segundo semestre Vai ser um espetáculo E todo mundo vai amar É preciso saber viver É preciso saber viver É preciso saber viver Saber viver É preciso saber viver É preciso ver